Olá pessoal eu ia passando aqui e me deparei com essa árvore aqui isso aqui é um breu a gente conhece essa árvore aqui por breu e ela tem milhares de abelhas nela ela está com flores ouçam só os zumbis das abelhas são muitas abelhas de várias espécies abelhas sem ferrão de todos os tipos que você imaginar tem aqui nessa árvore marimbondos de todas as espécies olha só e aí e aí e aí e aí e aí então pessoal como sempre eu gosto de destacar a cor dele desse material a coloração dele é a mesma dessa casca então por isso esse nome breu dessa árvore aqui esse tão popular que o pessoal deram ela aqui na região tá é por isso que ele é chamado breu que a cor dele é a cor do breu e aí olha só o frenesi das abelhas muito obrigado pessoal e aí e aí